Gasolina mais cara, é isso mesmo. A partir de hoje, a gasolina está mais cara no estado do Maranhão. O aumento dos impostos foi aprovado no final do ano passado com o meu voto contrário. Eu votei contra o aumento de impostos, mesmo sendo o voto vencido, que o governo do estado tem maioria, e hoje o governo do estado aplica o aumento do ICMS. E o cidadão maranhense, o consumidor, vai sentir no bolso o aumento do ICMS. O impacto não só na gasolina, no gás de cozinha, mas também na alimentação, vai impactar no custo de vida e também na inflação. Eu já votei cinco vezes contra o aumento de impostos, porque eu acredito que o governo do estado deveria reduzir a quantidade de secretarias, a quantidade de carros comissionados, para dar exemplo. Votei contra o aumento de impostos, porque eu acredito que nós temos que lutar para reduzir. E é por isso que eu vou continuar na luta para baixar os impostos no estado do Maranhão, para que possamos gerar mais empreendimento. Professor e deputado do Hélito do curso, na luta em defesa de São Luís e do estado do Maranhão.